Fala, vocês compradores de riff e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Tá eu e o Pablo, qual é a música pra gente completar o tanque? Não tem ar lá aqui, vontade de grudar, né? Já se viu, vamos encher, mas não devia, quer ser bobo aí o João, o dono do poço, tá aí? Deixa faltar arva direto, a bomba ali do arva que quebra, tem que ir em dois lugares agora, com cabelo. Mas é o seguinte, pessoal, tranquilo, hoje da série, história do pessoal do Sabex Membros, hein? Hoje vocês já viram o Aguinaldo com a van, a Jampi, agregado na Shopee, do GPS do Capiroto. Viram também o meu parceiro Matheus de BH, que saiu da carreta e foi pra van, tá trabalhando com uma máster lá em BH. E hoje vocês vão conhecer o Abel de Gramado, aqui no Rio Grande do Sul, que saiu do caminhão e tá hoje com uma Montana, cara, tá? Não reparem o cenário dele, que tu acha que tá na Europa, mas não, ali é Gramado, sim, é Brasil. Tá bom, gente? Curtam o Abel, a história dele, tenho certeza que vai motivar, ou que vai ensinar, o mínimo vai te passar algum conhecimento e vai ser bem legal, tá bom, gente? Fica aí, curtam aí. E aí, gurizada, tudo certo? Meu nome é Abel, sou de Gramado, trabalho com fretes regionais aqui na minha cidade, e eu iniciei nessa área de transporte com caminhão, tá? Eu trabalhei durante 20 anos, quer ter assinado, e trabalhei também 10 anos na última empresa. Chegou a pandemia e surgiu a ideia de comprar um caminhão. Isso foi um projeto que surgiu, assim, do nada, porque eu tava muito frustrado em estar parado, estar dentro de casa e suspenso do trabalho, tá? Em 2021, foi quando eu saí da empresa, comprei o caminhão, fui pra estrada, trabalhei durante uns 10 meses, mais ou menos, e vi que isso ainda não era pra mim, porque passava muito risco, muito perrengue na estrada, muita quebra, claro que isso é o início, né? Só que esse serviço não era pra mim também, na questão, assim, chegar nas empresas, ter muito tempo pra esperar, e não compensava também financeiramente, né? Muito tempo longe de casa, e quando o teu projeto, o teu sonho, ele vira um prejuízo, ele se torna um pesadelo, né? Então, foi aí onde eu decidi comprar essa caminhonete aqui, tá? Eu tô trabalhando já faz um ano e seis meses nisso, o meu início não foi fácil, porque... Não é que não é fácil carregar peso, essas buchas de ar, essas coisas, não é fácil, né? O serviço. E a minha intenção é começar no... Na verdade, eu já comecei com ela, né? A minha intenção é partir dela pra um algo melhor, de repente um furgão, né? Quero atender mais, assim, regional, transportes de cargas rodoviárias, e também, ao médio, assim, a empresa aumentar, né? Eu fiz um MEI, criei um MEI, eu trabalho pra empresas, né? Eu tenho cliente direto, trabalho pra empresas também, só que não agregado, né? São clientes diretos. Eu optei por isso, porque o cliente direto é melhor de trabalhar, né? É um cliente que não coloca preço no teu serviço, né? E agregado é... Agregado é... É complicado, né? Porque tu não manda em ti, tu só paga a manutenção do carro e é um custo muito alto, sabe? Tu gira muito e é muito desgaste, né? Então a minha intenção é crescer na área do transporte, minha empresa ser conhecida, minha marca ser conhecida. Eu criei a Expresso Serra, eu trabalho muito com o feedback das pessoas, muitas avaliações também. E é isso. Hoje estamos aí no grupo do Sabex, adquirindo mais conhecimento, né? É um grupo muito bom, porque ali tem todas as áreas, né? Tem gente que trabalha com mudança, com transporte, com caminhão também. Tem gente que trabalha com transporte de cargas pesadas. E desde a... De empresas também que trabalham com rota, né? O transporte de rota, né? É muito bom. É isso aí, gurizada. Valeu? É um pouco de mim. Eu não tinha nenhuma experiência na área de transporte, muito menos com caminhão. Eu trabalhava na área de atendimento. E sempre trabalhei na área de atendimento. Só que veio a pandemia e eu fui suspenso do trabalho. Surgiu a ideia de comprar um caminhão-truque. Trabalhei até, inclusive, 10 anos na última empresa. Na pandemia, a mente da gente, né? Quando a gente está sem fazer nada, começa a trabalhar, né? Criar ideias novas e essas loucuras aí. Aí, a gente assistindo muito YouTube, né? Voltei na cabeça, né? Vou comprar um caminhão. Eu pesquisei. O que eu podia fazer na área que eu gostasse, né? Eu gosto de dirigir, né? Só que eu errei de ferramenta, né? Errei de veículo. E aí, quer ir para dentro dos fretes e dos transportes esporádicos. E aí, rapaziada, curtiram a historiazinha aí do Abel, cara, parceiro de Gramado, Sabex, membro, está também aqui conosco. Lembrando, se você quiser fazer parte desse grupo top aí, Sabex, membro, hoje temos mais de 300. Pessoal que trabalha com van, trabalha com fiorino, trabalha com moto, que nem trabalha, mas está ali para aprender. A gente está ali o dia todo trocando ideia, falando de assuntos sempre vinculados ao transporte, documentação, seguro, ANTT, posto fiscal, tipos de veículo, melhor para isso, melhor para aquilo. Perguntou, a gente responde. A ordem ali é pergunta. Eu sempre digo, está com dúvida, bota um arroba, mencionei eu com arroba para eu saber que é para mim. E assim que eu bater o olho ali no grupo, já estamos respondendo. E se eu não responder, tem sempre alguém com um know-how melhor para responder. Tem o pessoal do refrigerado, tem o pessoal que trabalha com caminhãozinho, com a mudança do carreto. Pessoal que trabalha com aplicativo, com a distribuição. Então sempre tem, cara, mudanceiro. Então quer fazer parte? Saber que os membros, o telefone está aqui na tela e também aqui no meu primeiro comentário fixado. Não é de graça, tem um valor para entrar, pagamento único, não é mensalidade. Quer fazer parte? Me chamando lá, que eu vou te chamar de comprador de rio e vou te colocar no grupo agora. Está duvidando? Chama aqui então que eu te explico, beleza? Lembrando que o vídeo é um oferecimento do nosso parceiro Johnny Adesivos ali do Rio Grande do Sul. O cara que vai fazer a melhor marca para a tua transportadora com os benefícios. Se tu tiver... Oi, meu irmão, obrigado, sim. Se tu tiver no grupo, eu ainda te dou uns pitacos. E o nosso parceiro André, motoboy relâmpago de Florianópolis, melhor motoboy, motothlet da grande Florianópolis. Preciso de um corre, chama o André que ele resolve para ti, beleza, gente? Falei então, brigadaço aí, estou indo para São Paulo agora. Próximo vídeo a gente vai fazer lá de São Paulo, tá bom? Abraça, até o próximo vídeo e tudo de bom. Está gravando, se você está com o canal de rio. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.